Renato, vitória hoje 6x1, um time conseguindo abrir o placar logo no início da partida. Eu queria te perguntar o desempenho da equipe e se esse é o time ideal do Grêmio para jogar a Copa do Brasil e também o Clássico Grenal semana que vem. Em primeiro lugar, estou satisfeito com a atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo. Uma caída, uma coisa normal, sentamos um pouquinho no placar. A gente tem testado alguns esquemas, testado e dando oportunidade para outros jogadores. Daqui a pouco, eu acho o time ideal, o time certo. Sempre falo para vocês e falo para eles, são as oportunidades, pega as oportunidades. Então, hoje, realmente, a minha equipe deu um, digamos assim, sem exagero, com todo respeito ao nosso adversário. Foi um show, principalmente se tratando de primeiro tempo. A equipe fez exatamente o que nós treinamos, exatamente o que nós combinamos. E conseguimos várias situações de gols, além dos gols. Então, a equipe me encantou bastante. Eu acho que esse é o Grêmio. O torcedor estava com saudade de ver o Grêmio jogar dessa forma. E a gente vai treinando, vai treinando, vai treinando, até, como já falei, achar o time ideal. E o mais importante de tudo, que os jogadores que estão entrando, estão aproveitando as oportunidades. Deixo que eu quebre a minha cabeça para escalar. Você vai falar, essa é a equipe ideal? Não existe uma equipe ideal. Sempre vamos ter um probleminha, sempre vamos ter alguma coisa para corrigir. Mas, volto a repetir, são as oportunidades. Renato, nos seus melhores momentos como técnico do Grêmio, foram muitos grandes momentos. Você sempre gostou de jogar com extremas, pontas, aquele atleta de beirada. Teve Everton, Cebolinha, Pepe, Fernandinho, entre outros. Hoje você jogou 100 extremas. Que características, na tua opinião, o time ganha com esse modelo de hoje? Com o Vina, Cristal, do Bitelo, mais por dentro, o Luiz também. Quais os pontos fortes desse modelo? E dentro das conclusões que esse modelo te deu, que planos tu tem para o Ferreirinha? São oportunidades. O Ferreirinha, a gente está tendo cuidado com ele. Para que ele possa botar na melhor fórmula física e técnica dele. No momento que você não tem esse jogador que quebra as linhas do adversário, um para um, que eu gosto desse tipo de jogador. Testei esse novo esquema hoje, que me agradou bastante. Então, o Ferreirinha é um jogador do grupo do Grêmio. E ele, como os demais, são oportunidades. Quem agarra melhor, vai começar sempre a próxima partida. Então, o que eu falei, quanto mais opções eu tiver, mais dor de cabeça eu vou ter. Mas eu prefiro dor de cabeça do que não ter essa dor de cabeça. E a gente não pode também ficar sempre no plano A. Às vezes o plano A não está dando certo, você tem que ter o plano B também. Deixa eu aproveitar a pauta Ferreira, Renato. Ele estava relacionado, nem sequer no banco de reservas ficou. Como é que foi a conversa com o Ferreira? O que ele te passou para você cortá-lo do jogo? E eu pergunto porque, no ano passado, não sei se você acompanhou à distância, o Ferreira também viveu uma parte física bem questionável. E, na época, ele sentia dores, relatava para o treinador, não jogava, mas não tinha lesão. Ele reclamava de dores e não tinha lesão. É isso que está acontecendo com ele agora? O que você pode nos passar? Não, esse ano tem comando. No ano passado, não tinha comando. Esse que é o problema. Entendeu? Esse ano tem comando. Em todos os setores do clube, tem comando. Então, ele é um jogador importante. Eu coloquei ele na relação, ele não concentrou. Foi ideia minha, justamente, para enganar o X9. Vê que o X9 se atrapalhou dessa vez. Então, ele não se atrapalhou, foi ordem minha. Fez o tratamento, fez a musculação dele, fez o treinamento normal. Acredito que quarta-feira, sim, ele vai estar à disposição. É um jogador que a gente gosta bastante, a gente precisa dele. A gente está tendo todo o cuidado. Ele mesmo gostaria de jogar alguns minutos nessa partida de hoje. Mas eu procurei poupá-lo, já que não era uma decisão, um jogo tão importante assim. Para que a gente, de repente, ele não voltasse não tão bem fisicamente e pudesse sofrer outro tipo de lesão. Então, ele já está treinando normalmente. Amanhã mesmo vocês vão poder ver ele treinar com o grupo. Sábado, domingo, segundo e fim. Ele vai estar à nossa disposição para o jogo de quarta-feira. Renato, aqui na frente. Hoje, mais uma vez, o Adriel jogou como titular do Grêmio. Já há algumas partidas ele vem ganhando oportunidades. Desde o início do ano, você deu oportunidades a todos os goleiros, os três goleiros jogaram. A partir de agora, a gente vai ver o Adriel com mais frequência. Dá para dizer que ele é o titular da, entre aspas, camisa 1 do Grêmio, apesar dele jogar com a 31? São oportunidades. O que eu falo para vocês, eu tenho dado oportunidades para todo mundo. Para jogadores de linha, para jogadores que jogam no gol. Então, tem que saber aproveitar. No momento que você dá oportunidades, o jogador vai bem, por que você vai tirar? Entendeu? Então, é aproveitar. Nós temos grandes goleiros. Goleiros jovens, que todos eles têm dado conta do arrecado. E todos eles têm recebido oportunidades. A oportunidade da vez agora que está acontecendo é para o Adriel. Ele está indo muito bem, como os outros também foram. Daqui a pouco, fixam aí até para dar mais credibilidade, dar mais confiança. Entendeu? Ele, nessas oportunidades que ele tem recebido, ele tem ido muito bem. Você voltou o segundo tempo com o Tassiano no lugar do João Pedro. O João Pedro sentiu alguma coisa ou já estava pensando em alguma coisa para o Copa do Brasil e Granal? Não, ele... O desgaste físico também, né? É um jogador que estava há muito tempo parado e pesou um pouquinho a musculatura da perna dele. Então, a gente achou melhor tirá-lo. Não tinha por que arriscar. Entendeu? Até porque nós já temos o Fábio, que está entregue ao departamento médico. Não podíamos ter uma lesão mais séria com o João. Por isso que eu coloquei o Tassiano ali. Acredito que não seja nada demais, mas isso aí com o departamento médico. Renato, a gente teve várias entrevistas coletivas tuas pós-jogo, dizendo que tinha algumas pulgas ainda atrás da orelha e tinha algumas dúvidas, né? Talvez hoje tenha sido o melhor jogo do Grêmio no campeonato e o melhor encaixe do Grêmio até agora. Mesmo sem o Ferreira, sem o quebrador de linhas. Dá para dizer que tu achou uma forma de jogar diferente e que te agradou? Sim, me agradou bastante. É uma forma diferente de jogar. Nós temos também a outra, que me agrada bastante também, porque nem sempre a gente vai ter esse time e, de repente, a gente vai conseguir fazer os gols. Então, é importante você ter também o plano A, o plano B, o plano B, o plano A. Justamente por isso, se não está dando certo o esquema, você tem alternativas. Você tem jogadores no banco que possam entrar, modificar o esquema e quebrar essa linha do adversário também. Renato, parabéns pela vitória de novo. Como disse o Gabriel, melhor jogo do Grêmio até então, nesse ano. Os testes acabaram? Ou a questão tática, tu ganhou essa opção? E mesmo sem o extrema que tu pode fazer alguma mudança, justamente com os guris da base que te também agradaram no jogo passado? Mandando que eu falo, é importante você ter o esquema A, B, até mesmo C. Os garotos, todo mundo sabe que gosta de trabalhar com eles. Amanhã vão estar trabalhando com a gente de novo. Eu estou observando, eu tenho algumas informações de alguns garotos lá na base. A gente está tendo todo o cuidado. Tem alguns jogadores com um futuro muito grande. É preciso muita tranquilidade para que a gente não possa colocar o garoto na hora errada e queimar. Mas eles têm treinado praticamente umas três, quatro vezes com a gente toda semana. Esse final de semana eles vão estar de novo com a gente. É importante ir testando, dando oportunidades, testando esquemas que estão dando certo. Daqui a pouco, ali na frente, se não estiver dando certo no esquema, eu tenho certeza que eu tenho alternativas, como já falei no banco, para mudar o panorama do jogo. Renato, o Kahneman hoje igualou o número de partidas na história com a camisa do Grêmio, do Hugo de León, 242 jogos. A importância de ter o Kahneman no teu grupo e a importância para ele fazer um gol numa partida tão marcante, porque hoje ele é o segundo estrangeiro com mais partidas com a camisa do Tricolor. É um líder, um jogador que se entrega bastante, um jogador que o torcedor gosta. Eu gosto muito do Kahneman como jogador, como pessoa. Ele é um exemplo para os demais também no grupo. Fico satisfeito que liga o alô ao número de jogos. Você falou o Belen, né? O Belen também tive o maior prazer de jogar com ele. Conquistamos muitos títulos aqui dentro. Foi outro grande jogador estrangeiro. É importante, no momento que você tem um estrangeiro que está batendo o recorde de outro com esse número de partidas, quer dizer que o torcedor gosta, a diretoria gosta, o presidente gosta, o treinador gosta. Então é uma satisfação trabalhar com um jogador como esse. Renato, boa noite. Hoje o Franco, como tu gosta de chamar, né? O Franco Cristato fez uma grande partida, gol, movimentação, participou bastante ativamente do jogo. Essa mudança no esquema tático do time mudou pro Franco Cristato? Isso potencializou pra que ele pudesse fazer uma grande partida hoje? Não, esquema, né? De repente ele teve mais jogadores assim ao lado e por dentro, né? Nós jogamos de uma forma que nós treinamos. Uma forma que não tinha posição fixa. Mas o importante era cada jogador estar numa posição, justamente pra confundir a marcação do adversário. Deu certo. Jogaram bem, não só ele, mas a equipe toda jogou bem, que entrou, também entrou bem. É importante isso. Eu acho que independente da posição, o jogador hoje em dia, o futebol moderno, não permite mais que de repente só jogue somente numa posição. Se você puder jogar em mais uma posição, se conseguir jogar, é uma vantagem que o treinador tem em termos de esquema. No momento que você tem um jogador que joga somente numa posição, de repente se quer mudar o esquema de jogo, acaba até atrapalhando. É importante essa versatilidade da equipe, até porque do meio pra frente são jogadores que têm uma qualidade muito grande. Renato, como você mesmo citou nessa última resposta, hoje uma das chaves do futebol moderno é ter o jogador múltiplo, que faz várias funções. E sob tua gestão, a gente viu alguns jovens vindos da base desabrocharem no Grêmio. No caso do Arthur, Matheus Henrique, Wallace um pouco diferente. Eu queria te perguntar do Bitelo. Ele tem demonstrado um rendimento bastante regular em diversas posições. Jogou contigo como volante na Série B, jogou como meia central nesse início de Gauchão e agora está jogando pelo lado direito. Tu citou até o Everton Ribeiro como um exemplo de movimentação. Eu queria te perguntar que jogador que a gente pode esperar ver esse crescimento do Bitelo. Tu acha que ele vai chegar, vai repetir a trajetória do Matheus, do Arthur? Ou um jogador diferente talvez possa ser até diferente no sentido ofensivo também? Você falou tudo, né? Ele tem uma qualidade muito grande. Ele tem um pulmão muito bom, porque ele corre bastante, ajuda em termos de marcação. Ajuda na chegada ofensiva, é importante. Como falei, já jogou comigo de volante, já jogou comigo na meia. Agora está jogando aberto pelo lado direito. Quer dizer, é um jogador que onde você coloca ele, ele ajuda, ele joga bem. É um garoto que tem crescido bastante, vai continuar crescendo. Tenho certeza que daqui a pouco vai aparecer alguma coisa da Europa para ele. Porque lá na Europa eles gostam muito desse tipo de jogador que joga em várias funções. E ele tem jogado em várias funções e bem. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Ninguém vai me perguntar da folga no Rio de Janeiro, não? Quem vai perguntar? Posso perguntar. Posso falar? Posso falar? Não, você pode perguntar. Meu chefe está aqui e ele vai explicar por que eu estava no Rio de Janeiro. Gostaria de mandar um recado. Dessa vez eu não vou falar os nomes, não. Para os cricris que gostam de me perseguir. É muito amor. É muito paixão. É muita raiva. É muita desilusão. Não sei o que três, quatro têm comigo. Que gostam de me perseguir. Gostaria de perguntar para eles se eles não têm um dia de folga também toda semana. Ou será que nem a família deles aguenta eles em casa? Se eles não têm o que fazer com a família, a família não aguenta. Convido eles para tomar um choppinho. Vou mudar a cabeça deles. Vou mostrar o que é viver. Entendeu? Sorrindo. Viver a vida. Entendeu? Ter alternativas na vida. Porque é difícil, hein? Essa novela realmente... Não que me incomoda, porque eu não leio, me escuto e não vejo. Mas é chata pra caramba essa novela. Isso é falta de assunto. É falta de assunto. Me desculpe. Esse recado é para quem falou que estava no Rio de Janeiro sem saber da história. E da próxima vez que fala... E eu vou continuar indo para o Rio de Janeiro. Só meu chefe de liberado. Que eu vou continuar indo para o Rio de Janeiro. E da próxima vez eu vou dar nome. Desta vez é só indireta para quem fala um monte de besteira. Os cricris. Os de sempre. Os de sempre são os cricris. Por que que... Já que não tem assunto, eu posso dar. Por que que eu não falo desde a minha chegada aqui? Quantos jogos o Grêmio fez? Quantas vitórias o Grêmio tem? Quantos gols sofridos? Quantos gols o Grêmio já fez? Entendeu? Quanto nós temos de aproveitamento? Olha só quanto assunto que eu tenho para dar para eles. Olha que cricris. São muito cricris. É não ter o que fazer. É não ter pensamento. É não ter inteligência para buscar outro tipo de assunto. Não é possível. Eu vou começar a mandar uma foto minha autografada. Hoje eu fiz o jogo de cueca preta. Pronto. Estou dando assunto para eles comentarem. Domingo, segundo. Olha, o Renato fez o jogo de cueca preta. Quem sabe eles começam a opinar para o meu tipo de cueca para o jogo de quarta-feira também. Querem perguntar mais alguma coisa? Não vou dar mais essa abertura não. Com todo o respeito. Meu chefe está aí. Pergunte para ele. Pergunte para ele por que eu estava no Rio de Janeiro. É muita paixão. Não pode ser. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Amanhã, 16 horas, no CT. De mais entrevistas ali na Zona Mista. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Gremista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos. E o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você torcedor que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.